Hoje você vai aprender esse solo de viola muito famoso desse cantor aí que é muito querido pela galera Amado Batista. E para te auxiliar nessa explicação, no primeiro comentário eu deixei um link para que você possa estar baixando a cifra completa com a tablatura do solo de viola dessa música. Então já vai deixando seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e inscreva-se no canal porque toda semana eu venho trazendo novos conteúdos como esse. Dessa forma você não vai perder nenhum novo vídeo que virá pela frente. Pega a sua viola e vamos lá. Bom, a minha viola está na afinação desse cebolão Mi Maior e esse solo de viola que eu vou estar te explicando do Amado Batista é da música Ceresteiro das Noites. A gravação original está na tonalidade de Sol Maior. Eu vou estar te explicando na viola caipira a tonalidade de Mi Maior. Bom, o primeiro passo aqui é a gente vai tocar o terceiro par solto. Depois a gente vai ter alguns ligados. O quarto par da segunda casa dá uma puxadinha para baixo para ele soar o quarto par solto. Quando você puxa o quarto par para baixo, perceba que você já encosta no terceiro par aqui que ele tocou solto para abafar já o som do terceiro par para ele não ficar soando. Em seguida o terceiro par solto novamente e o quarto par na segunda casa. Uma vez. E aí duas vezes o quinto par solto aqui em cima. Depois disso, a segunda partezinha ali, a gente vai tocar fazendo ligado agora no terceiro par na primeira casa. Dá uma levantadinha no dedo para ele soar o terceiro par solto. Aí volta para o quarto par na segunda casa. Terceiro par na primeira casa. Terceiro par solto. Quarto par duas vezes solto agora. Ficou isso aqui. A terceira partezinha ali é igual a primeira. Então toca o terceiro par solto. Quarto par na segunda casa. Dá uma puxadinha para baixo. Somou o quarto par solto. Terceiro par solto. Quarto par na segunda casa. Quinto par solto duas vezes. Então foi igual a primeira parte. E aí, para finalizar, a gente começa o quarto par na segunda casa, fazendo o mesmo ligado. Puxa para baixo. Somou o quarto par solto. Quinto par na quarta casa. Quarto par na segunda casa. Quarto par solto. Aí eu faço tudo de novo. Tudo isso aí a gente repete. Então ali na tabulatura você vai ver que tem dois pontinhos com risquinho no início e no fim dela. Significa que isso vai tocar o sol completo novamente. E eu já vou tocar o sol completo no tempo para você ver como é que ficou tudo isso aí. E ainda com a tabulatura. Antes disso, só permitem que eu me apresente. Eu sou o professor Alex Stouco e a prosa aqui é sobre viola caipira. Bom, essa aqui é uma aula para quem já possui um conhecimento básico, pelo menos, da viola. Se você estiver começando do zero, se você estiver começando agora na viola, lá no primeiro comentário eu também deixei um link para que você possa baixar totalmente grátis esse e-book aqui, Viola Caipira do Zero. Com toda essa parte básica aí da viola e ainda com dez músicas muito fáceis e todas elas com solo. Para você baixar, clica lá no link, chega lá no meu site Viola Caipira Descomplicada e pega lá, que é totalmente grátis. E se você gosta de modão, você vai gostar também desse e-book aqui, Roda de Viola. Eu vou deixar um link ali no primeiro comentário para que você possa conhecer um pouco mais sobre o seu conteúdo. Dentro dele, além de todo o material em PDF, você vai ter acesso a alguns links. Se você clicar num link, por exemplo, você vai ser adicionado até um vídeo. E nesse vídeo irá conter tabuaturas digitais semelhantes a essa aqui que você vai ver rodar agora. Se você gostou desse solo, há algum tempo atrás eu gravei uma aula explicando o solo do meu ex-amor do Amado Batista na Viola Caipira. Depois dessa aula, clica aqui nesse card e chega lá, que eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula. E está para lá de especial, está muito bacana. E se você gostou desse vídeo, peço para que você compartilhe nas redes sociais com seus amigos, também nos seus grupos do WhatsApp. Dessa forma, essa aula também poderá estar ajudando outros violeiros que também gostam desse tipo de conteúdo. E aí, o que você achou desse solo do Viola do Amado Batista? Comenta aí que eu vou estar te respondendo. Um abraço e até a próxima. Valeu!